E aí, Marombas, aqui fala o Jason e hoje é dia de fazer a comparação histórica, sim, Arnold vs. Chris Balmstead, o representante máximo da era clássica do fisiculturismo vs. o representante máximo da classic physique, a categoria que veio para remeter aos físicos da era clássica. Dado o fato da correlação entre eles, alguns ainda assim podem perguntar. Mas faz sentido comparar shapes apresentados com intervalo temporal de 40 ou 50 anos? Na verdade, não. Sentido prático não faz nenhum, porque ainda que a clássica tenha vindo para resgatar os shapes da era clássica, isso não quer dizer muita coisa, porque existem diversos atletas muito bons na era clássica, cada um tinha sua peculiaridade. Nenhuma característica específica da época é premiada hoje em dia. Então não tem como negar que o Arnold e o Frank Zane tinham shapes absurdamente diferentes, e ambos foram campeões da Olimpia na mesma época. Então não tem a quem imitar, sabe? É só para remeter mesmo. Então sabendo que essa comparação é apenas para a nossa diversão, vamos aos pontos positivos aí dela que eu vejo. A Arnold e o Chris tem uma altura muito parecida. Isso ajuda bastante. Fazer uma comparação, eu tentei aproximar o máximo possível as alturas nas fotos. Eu deixei sempre o Chris levemente menor, que é uma coisa que todo mundo que avalia shape através de foto deveria fazer, porque o que eu mais vejo é o malandro deixando dois caras da mesma altura, através das fotos, e quando um deles é 15 centímetros mais alto que o outro. Aí você invalida toda a análise, porque o cara mais baixo vai levar uma vantagem enorme. Então fiquem atentos quando vocês verem isso na internet aí, cara. Dado isso, vamos para a curiosidade. Você sabia que o Chris começou a competir devido à influência do cunhado? Pois é. O irmão da namorada do Chris é o Yain Valliere, o atleta, que se tornou o treinador dele e levou o Chris para o escaminho dos palcos. Acredita nisso? Agora vamos para as medidas que eu encontrei deles. Tudo aqui seriam medidas aproximadas e de competição. Então vemos Arnold com seus 1,88m, enquanto Chris tem 1,85m. Arnold é mais alto, mas olha o peso. Pois é, o Arnold subiu um pouco mais leve do que o Chris, de maneira geral. São 107kg para o Arnold e 108kg para o Chris. O que não surpreende, e já vamos entender por quê. E vamos para a medida de peitoral. Arnold com incríveis 145cm, quase 1,5m de peito. Já o Chris tem menos, são 130cm. Outra medida muito importante nesse tipo de categoria é a cintura. O Arnold tinha 83cm de cintura, enquanto o Chris sobe com apenas 76cm. Realmente a linha de cintura dele é diferenciada, todos sabemos. Para completar, vamos de medida de braço ou bíceps, porque a medida é feita com bíceps flexionado. O Arnold com 56cm de braço e o Chris com 51cm. Eu também coloquei as medidas de coxa e panturrilha do Arnold, que são 72,4cm e 50,8cm respectivamente. Ainda que não tenha encontrado essas medidas do Chris. Mas é bom eu colocar, porque tem muito cabaço que insiste em dizer que o Arnold não tinha perna. Mede a sua perninha aí, velho. Mede aí e depois de ver o resultado, você vai escrever numa lousa dessas antigas com giz. 50 vezes, o Arnold não tinha pernas finas. E se reclamar, vai ter que escrever o Schwarzenegger, hein? Aproveita. Faz a mesma coisa também com as medidas de panturrilha, porque, pelo amor de Deus. Lembrando que são medidas de competição. Aí você tem com o BF ridiculamente baixo. Você que está aí molhadão, né? Com o shape molhado, não vem falar de medida. E o que é ridículo também, é quem não deixa um like quando gosta do vídeo, ou um dislike quando não gosta. Você expressa a sua opinião aí com like ou dislike, demorou? Agora vamos para as comparações. Eu deixei as melhores fotos para o final, hein? Duplo bíceps de costas agora. De cara, vemos outra lenda caindo. Que o Arnold não tinha uma boa dorsal. Pois é, as dorsais do Arnold eram das melhores de sua época, e ainda seriam boas hoje. Porém, é inegável que o latíssimo do dorso, vulga a asa, do Chris, é bem superior. Podemos ver isso claramente aí nas fotos que eu coloquei, uma em cima da outra. Porque não tem muita foto do Arnold de costas. Boa. Mas, fora essa diferença do latíssimo, o nível é próximo. Mas, o que não é nada próximo, são esses braços aí. O Arnold tinha braços bem superiores. Principalmente o bíceps, que é exatamente o ponto fraco do Chris. Seguimos com a pose emblema da Arnold Classic. Uma classiquíssima pose, que o Chris executa maravilhosamente bem, por sinal. Nessa pose, vemos a óbvia, gigantesca diferença das pernas. Que o Chris tem como ponto forte. As pernas. E, infelizmente, eu não consegui medidas das pernas dele. Ele ganha com muita folga do Arnold, velho. Isso, não tem jeito. E um fato notório na evolução do fisiculturismo das últimas décadas, foi justamente isso. O avanço no volume das coxas. Juntamente dos ciscos muito mais desidratados. Porque Leigos argumenta que o BF hoje em dia é muito mais baixo. Mas a verdade é que o BF pouco mudou. O que de fato mudou são os diuréticos e demais técnicas de desidratação. Isso que deixou a turma muito mais seca no palco hoje em dia. No entanto, nem toda essa evolução de 40 anos bastou pra vencer o Arnold da cintura pra cima nessa pose aí. Pois é. Pra mim, da cintura pra cima nessa pose, o Arnold tá superior, hein? A dorsal tem um nível próximo e os braços ganham com alguma folga. E quem também ganha com folga é você, que compra o curso Hormônios Overall. E depois de assistir, nunca mais você vai errar o protocolo de hormônio. E o primeiro link que tá na descrição é o link que você vai usar pra achar o curso aí. Ele custa o equivalente a um mês de consultoria apenas. E você não vai precisar fazer nunca mais uma em relação a isso. Agora, vamos voltar aí pra pose peitoral melhor lado. Mostra pra essa turma de hoje em dia, Arnold, como é que faz. Isso aí, ó. É isso aí que é a pose real. Nada desse absurdo que os caras de hoje em dia fazem girando o tronco todo pra frente. A pose atual deveria se chamar peitoral meio de lado. Inclusive, eu queria puxar a orelha dos senhores Leandro Ocho e Miguel Chaim, que são dois canais que eu mais gosto quanto a análise de campeões, de shape em geral. Os senhores ficam elogiando os caras que fazem a pose errado, dizendo que ele girar o tronco pra frente, que aumenta o frame, o que de fato é verdade. Porém, a pose tem uma razão de ser, velho. Ela existe pra mostrar a espessura do peitoral. Algo que perde o propósito ao se curvar pra frente. Ou seja, a pose mal feita, até onde eu sei, deveria ser punida e não premiada. Tá bom, meus amigos? Um abraço pra vocês. Eu gosto bastante do trabalho dos senhores. Mas voltando, o Chris faz a pose muito bem, assim como a maioria dos caras da Clássica que dão muita atenção na forma de posar. Nessa pose a gente pode ver como o Chris fica bem mais seco do que o Arnold ficava. O problema é que nessa foto do Arnold não é de competição, mas é a foto que nós temos aí. Foto boa. O curioso é que mesmo com o chip fora de competição, o peito do Arnold ainda é melhor, né? É maior, tá fibrado também. Enquanto que nesse caso raro, o braço do Chris ficou melhor. Mas eu coloquei essa foto aí mais pra falar da pose mesmo. E vamos para a pose do Superman. Outra pose super clássica que novamente vemos o Chris executando muito bem. Nessa pose vemos diferença de condicionamento de maneira gritante. E o vácuo do Chris favorece ainda mais ele. Ainda que o Arnold também conseguisse fazer o vácuo. Mas naquela época todo mundo fazia, então não precisava fazer em toda pose. Mas uma curiosidade importante é dar uma observada nas panturrilhas. A do Arnold tá maior, mesmo levando em conta a proporção. O que prova que ele não ter panturrilha é uma lenda muito da injusta. Pra completar eu tenho que dizer o óbvio, né? Que o restante das pernas do Chris são muito superiores. Inclusive certamente é por causa delas que o peso dele em competição ultrapassa o Arnold. É por causa do tanto de massa. A perna é onde tem mais massa, né? É o que vai acontecer mesmo. Já as medidas de tronco do Arnold, o Arnold claramente tinha um tronco também maior. Não só em relação à altura. Eu acho que geneticamente ele também tinha um tronco bem grande. Então isso aí fez o peso não ficar tão discrepante. Porque as pernas do Chris são tão maiores que deveria dar uma diferença até maior. Mas também tem o negócio da água. Agora vamos pra pose máxima do fisiculturismo. Duplo bíceps de frente. Aqui temos o retrato de tudo que já foi dito. O Arnold tinha panturrilhas equivalentes ou melhores que o do Chris? Tinha pernas muito inferiores? O Chris abusa do tronco em V, sempre fazendo o vácuo, mesmo já tendo a cintura estreita? Ao mesmo tempo que o latíssimo dele é bastante desenvolvido. Já o Arnold tinha um peitoral maior e mais espesso. Juntamente com os braços maiores, de maneira geral. No entanto, o Arnold nunca subiu super desidratado. Assim como ninguém naquela época subiu. E isso é notório. Vamos concluir com a pose favorita do Chris. Que é uma variação dessa pose clássica de lado aí que o Arnold tá fazendo. Que o Ramon faz bastante, por sinal. Ao meu ver, se o Arnold tivesse acesso a uma finalização de hoje em dia. Ele provavelmente teria os melhores braços e um dos melhores peitorais da clássica atual. Fora isso, o Arnold também não tinha o super-ombros de hoje em dia. Mas eu acredito que nesse caso seja mais pela tendência atual. Na época, não cobrava-se super-ombros. Hoje em dia, sim. Então eu acho que o Arnold não pecava no desenvolvimento deles, não. Enquanto que o Chris tem o que faltava no Arnold. Que são super pernas, são a dorsal que expande mais. Eu não fiz mais um atleta modificado geneticamente hoje. Mas seria uma boa se misturasse e daria um cara muito foda. Mas antes de finalizar, eu ainda nessa vibe de se o Arnold competisse hoje em dia. Pra mim ele não seria da Classic. Pelo menos se o objetivo dele fosse ser multicampeão de novo. Eu acho que ele seria da Open mesmo. Competiria com uns 20 quilos a mais. Às vezes mais do que isso. Ainda mais seco do que já era. E potencialmente ele estaria disputando. Ou quem sabe impedindo o Sr. Big Remy de vencer. Mas o que você aí acha? Você concorda? Você discorda? O que seria do Arnold se ele competisse hoje em dia com todos os recursos que os caras têm? Tudo que existe. Deixem nos comentários. Deixem o like se você curtiu. Valeu, um abraço e até mais. Um abraço e até mais.